E que tal vir um cachorro surfista, espertíssimo e ratinhos que fazem o maior sucesso? Chegou a hora dos vídeos que fazem um tremendo sucesso na internet. Em décimo lugar, cachorros surfistas. Tá pensando que só os humanos aproveitam as férias pra relaxar em uma praia paradisíaca? Então dá só uma espiada nessa turminha que encara altas ondas. Junto com os donos ou sozinhos, esses surfistas se jogam na aventura aquática. Às vezes tomam caldos, mas é só se chacoalhar e partir pra próxima onda. E os cachorros também escolhem seus acessórios preferidos pra depois desfilar na praia. É isso aí, cachorrada! O negócio é tirar onda e aproveitar bem as férias. Em nono lugar, dançar faz bem a saúde. Dançar, soltar o corpo, brincar com os ritmos. Nada melhor que aprender alguns passinhos pra ficar saudável e bem disposto. E olha só esse mestre oriental. Repare que todos os gestos são extremamente preciosos. Olha só isso! Tem até uma corridinha no meio da coreografia. Enquanto o nosso mestre dá um show de talento, presta atenção nessa próxima figura. A música rola solta e o dançarino vai no embalo. Ele revela todo o seu swing com um requebrado bem brasileiro. Já esse outro dançarino prefere fazer um belo lanchinho antes de mostrar todo o seu jingado. Agora vai, hein? É um, dois, três... Pode soltar o som, DJ! Ele parece não se importar com os quilinhos extras. Opa! Mas olha só esse passo! Essa outra coreografia também já conquista milhares de fãs da internet. Esse rapaz resolve inovar e leva os colegas de trabalho ao delírio. Quero só ver se você realmente sabe dançar. E não é que ele solta as feras dele? Vamos ver de outro ângulo. Repare que o nosso dançarino consegue movimentar a perna e o bumbum em perfeita sintonia. Agora vamos voltar lá atrás, no nosso dançarino japonês. Com toda essa empolgação, o que não vale é ficar parado. O que será que esse gatinho vai aprontar, hein? Opção A, avançar no gato preto. Opção B, bater um papinho. Ou opção C, ele sai correndo e entra debaixo do carro. Acertou quem escolheu a letra B. Tia, a conversa tá ficando quente. Repare que o gato preto fica paralisado enquanto recebe uma bronquinha. Esse outro gato provou que o seu inglês está afiado. Minha nossa, o que foi que você disse? Mas hoje o gogó de ouro foi para... Repare que o gogó não para de pentear os pelos do gatinho, enquanto o bichano se expressa. Olha só, parece até que ele está querendo falar alguma coisa. Bom, sendo assim, não vou discutir. É a sua vez de soltar a voz. Entenderam tudo, né? Se para alguns, ir ao dentista é caso de vida ou morte, e para outros, arrancar dente mole é um sacrifício, veja só o que esse menino aprontou. Ele amarrou uma ponta de uma linha bem fina no dente mole e a outra ponta no carregador da arma. Veja que ele parece estar tranquilo e confiante em seu plano. Ele se prepara, conta e... Incrível! Quando a arma disparou, o carregador foi puxado e levou o seu dente junto. Vamos ver de novo. E ainda não acabou. Esse garotinho preferiu arrancar o dente da forma tradicional. Ele tenta atirar sozinho, mas não consegue. Tadinho! Ele pede ajuda ao pai. Veja só o que vai acontecer. Com a ajuda de um lenço, o pai tira sem dó o dente do garotinho. Ao contrário do que todos estavam imaginando, o garoto é só alegria. Veja só a felicidade dele. É, eu aposto que ninguém vai esquecer a alegria desse garotinho após arrancar o dente. Mas não é só criança que improvisa pra tirar dente, não. Aqui no Brasil, esse homem arrumou um jeitinho bem barato de arrancar um dente. Ele envolve o dente em barbante e amarra em uma pedra. Caramba! Nossa, isso deve ter doído. Olha o tamanho do dente. Vamos ver de novo. Diante desta arrancada fenomenal, com certeza ele vai levar um tempo pra esquecer a dor. E em sexto lugar, comendo ovos. Ovos fazem bem pra saúde. E alguns bichos sabem muito bem disso. Olha só o que esses ratos aprontam pra conseguir comer esse ovo. Mas vale a pena. Os ratos se lambuzam disputando cada pedaço do ovo. E esse gato, então, ele quer abrir o ovo de qualquer jeito. E ele insiste até conseguir. Agora esse cachorro fofão parece que está mais afim de brincar com o ovo. Ele se diverte com o brinquedinho. Todo mundo se divertiu com esse lagarto perseguindo o ovo. Ele não desiste. Você conhece aquele ditado? Quem espera sempre alcança? Pois é. E o vencedor se delicia com o seu prêmio. Em quinto lugar, o poder dos explosivos. Na internet sempre assistimos engenhocas com fins destrutivos. Essa antiga experiência foi a primeira a fazer bastante sucesso na internet. Mas isso é coisa do passado. Agora, a moda é micro-ondas. Nesse vídeo, temos um rapaz, um celular e um micro-ondas. O que será que vai acontecer, hein? Em menos de cinco segundos, uma meleca começa a ganhar forma. Ai, que nojo. Surge o monstro do micro-ondas. Impressionante. Será que é verdade? Ai. Já nesse outro vídeo, um rapaz coloca ovinho de caixa dentro do micro-ondas. O que será que vai acontecer? Nossa! O aparelho explodiu e acabou com toda a cozinha. Nunca tentem isso em casa, hein, galera? Esses maucos treinaram bastante pra conseguir isso. Vamos ver a expansão novamente? É, esse rapaz vai pensar duas vezes antes de colocar qualquer bebida alcoólica dentro do aparelho eletrônico. Em quarto lugar, diversão felina. Vocês já ouviram falar em aspirador inteligente? São aspiradores automáticos que não precisam de nenhum contato manual pra deixar os pisos e carpetes brilhando. Até aqui, tudo perfeito. Mas esse aparelho é a diversão garantida de muitos felinos. Veja só o que esse gatinho apronta. Ele usa o aspirador de pó como se fosse uma espécie de brinquedo. Ele vai pra lá e pra cá, para se não se importar com o que está à sua volta. Esse gatinho, por exemplo, ganhou até uma almofada especial pra deslizar por toda a casa. Nessa casa, a dona tem um certo trabalho pra colocar todos os filhotes no aspirador de pó. O espaço fica pequeno e tem gatinho que fica fora da brincadeira. Calma, pessoal. A diversão tá só começando. Agora veja esse gato. Aproveitou da situação para... Enfrentar um pitbull. Olha que folgado. Não é que dá certo? É, sorte que esse pitbull não tá com fome hoje, hein? Em terceiro lugar. A saga dos patinhos. Esse outro patinho está dormindo. Agora, preste atenção e ouça como ele ronca. Parece até um miado. Oh, sono bom. Que injudiação. Que injudiação. Acordaram o patinho. E ele parece bem assustado. Esse outro vídeo está fazendo o maior sucesso na internet. Olha só que graça. Esse patinho gosta de alimentar as carpas do tanque onde vivem. Ele pega a ração e dá pras amigas. Depois que todos estão de barriga cheia, o patinho dá uma volta no tanque pra passear com suas amigas. Em segundo lugar. Subindo pelas paredes. Esse esporte nasceu na França. É o parkour, que em francês é percurso. Esse é o brasileiro Diogo Granato. Uma fera nesse esporte pra lá de radical. Olha só como ele salta. Diogo mantém o ritmo sempre bastante concentrado. Ele parece totalmente à vontade. Andar tranquilamente como se estivesse em casa. São passos firmes e precisos. E olha só essa galera que adora desafiar a gravidade. É preciso muita energia e força pra ficar saltando e correndo desse jeito. Bom, mas flexibilidade é o que não falta pra essa turma. É impressionante. Parece um playground. Um parquinho infantil. Mas atenção, criançada. Isso é um esporte e é preciso treinamento pra praticar o parkour. Com o treino, eles aperfeiçoam as manobras radicais. Correr e saltar. Parece que nenhum obstáculo pode deter esses valentes exploradores do espaço. E olha só o desafio que essa equipe resolve encarar. É muito perigoso. Mas eles vão enfrentar essa montanha russa. Olha só a expectativa das pessoas quando eles começam a saltar por toda a estrutura da montanha russa. Todos ficam impressionados. As pessoas torcem pra que tudo dê certo. Mas essa equipe pega pesado e cria ainda mais dificuldades. Eles adoram desafiar o perigo. É impressionante a precisão desses velozes esportistas. Você já tinha imaginado uma aventura tão radical assim em uma montanha russa? Em primeiro lugar, Ratos de Sucesso. Agora, olha só esse vídeo. O ratinho sai da toca, sente o cheiro do queijo e vai atrás. Procura, tenta e não resiste. Quando, de repente... Em um passe de mágica, o ratinho sobrevive. Deixa todo mundo de queixo caído com a sua performance. Bom, parece que o nosso super ratinho se saiu bem nessa brincadeira.